Oi nenê, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é em uma lojinha maravilhosa, na verdade uma lojona Ela se chama Super Big e eu vou deixar o endereço dela aqui no box de informações, tá bom? Gente, lá vocês acham tudo o que vocês quiserem pro lar A loja é enorme e tem tudo lá, gente Eu acho que vocês vão adorar o vídeo, então se vocês quiserem ver, já deixa o like Porque amiga que amiga dá like antes do vídeo começar E também já se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito E me segue lá no Instagram, gente Meu Instagram tá cheio de coisa fofa, cheio de lindeza E eu converso sempre com vocês por lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá Então vamos lá pro vídeo Gente, essa é a loja Super Big, ela é enorme e o endereço vai estar no box de informação, tá bom? Lá eles estão com vários vazinhos com essas plantinhas artificiais Essa que tem esse vazinho reto atrás, né, pra gente fixar na parede Achei super fofa, tá baratinha, 11 reais E aí tem essas outras também com esse vaso, gente, maravilhoso Ele é de cimento, ele é super pesado Aí tem cacto, tem suculentinho, tem de vários tipos Isso particularmente, eu não sei se é um cálice, mas pra mim é um vazinho, gente Tem do piquititico, ele é de porcelana, bem bonitinho, tem de várias cores E tem também desse outro maiorzinho, a diferença de tamanho entre um e outro Eu acho, gente, que pra fazer um vazinho isso vai ficar coisa mais linda Aí tem esse conjuntinho de porcelana, gente, que eu achei também a coisa mais bonitinha E quis mostrar pra vocês porque é muito fofo Esse relógio rose gold tava lá, gente, gritando, pedindo atenção porque ele é muito lindo Ele é bem grandão e dentro ele é branco, né, tem os ponteiros, os números e os pontinhos das horas em rose gold E na lateral, assim, ele é todo rose gold também, é a coisa mais linda E esse outro aqui, gente, é pra cozinha, né, óbvio Tem esses detalhes de talheres Aí tinha do menor, prata e dourado e também do grandão, prata e dourado Esse enfeite eu achei a coisa mais linda Ele é tipo um copo de alumínio e dentro vem com luzinha de LED Eu tentei acender uma pra mostrar pra vocês como fica Só que elas estavam sem bateria, sem pilha Mas eu achei que deve ficar a coisa mais linda, assim, no quarto, à noite Num ambiente, assim, mais aconchegante Nossa, acho que deve ficar maravilhosa E aí tem essas outras luminárias também Que infelizmente eu não consegui acender nenhuma, né Porque estavam lá sem bateria, sem pilha Mas eu amo luminária, né, gente Então eu sou suspeita pra falar Essa de lâmpada também, gente Olha que coisa mais linda Aí imagina esse LED de dentro dela aceso Ali igual tá na caixinha Nossa, eu amo luzinha, gente Não tem jeito Também tinha várias velas, gente Essas de coraçõezinhos foram as mais lindinhas que eu vi Tem vermelha, rosinha Então se você quiser fazer um clima, assim, mais romântico Ou se você simplesmente gostar de acender vela, né Eu achei bem lindas elas e bem baratinhas Gente, olha esse vasinho em formato de bule Que coisinha mais charmosa O que dizer também dessas luminárias de abacaxi, gente Olha que coisa linda Essas de sorvetinho também estavam bem gracinhas Tinha de abacaxi rosinho também Tinha uma amarela, só que não mostrei no vídeo Gente, esses pratinhos porta-trecos de porcelana Estão fazendo o maior sucesso, né Eu acho que lá na Big foi o preço mais em conta Que eu vi por R$19,99 E tem de vários modelos Tem de rabinho de sereia Tem de passarinho Tem de flamingo Tem de vários E esses porta-joias com lhaminhas, gente Na tampa Tá lindo demais E tem uns que são branquinhos Tem de rabinho de sereia também Agora esse rosinha Eu achei a coisa mais gracinha Minha cara, né, gente Esse negocinho Eu não sei o que que é Eu acho que é pra você guardar o que você quiser, né Mas eu achei cada estampa linda Olha essa de flamingo com costela de adão Umas estampas muito bonitas Super bem elaboradas Então eu acho que pra botar na bolsa Pra guardar baguncinha, né Maravilhoso Pra escritório também Pra guardar clipes Eu achei lindo demais E essas luminárias de letra, gente Tava com preço de R$24,90 Só que aí eu vi que mudou Foi pra R$19,00 Então tem de várias letras lá Tem assim de anjinho também Rosinha ou azul E eu achei lindo também Essas de madeira, gente Mais diferente, né Com hashtag, seta Só que elas estão um pouquinho mais caras Gente, esses abajurs aramados Ganham o meu coração Olha que coisa mais linda Bem Pinterest, né, gente É parecido com aqueles que eu mostrei pra vocês Que tem aqui em Campinas Então pras meninas que moram em Barueri Agora vocês sabem também aonde que tem Eles são lindos demais, gente Eles são lindos demais Tem de abacaxi Tem com arame rosé gold Preto Branco Dourado Muito lindos Gente, e essas lousas de organização Maravilhosas Para as meninas que gostam de manter organização De saber o que tem que fazer no meio da semana Lá tem de vários modelos Não só essa Tem brancas também Tem de anotações De rotinas diferentes Vocês vão adorar, gente Dá pra manter a organização E ainda usar na decoração, né, gente Do home office, do quarto Fica a coisa mais linda A louca da tábua Ataca novamente Gente, olha essas tábuas Que coisa mais linda Essa, além de ter a estampa maravilhosa Ela tem essa parte de cima mais comprida, né Embaixo é mais quadrada E tem várias estampas lindíssimas também Agora essa outra, gente Que tem o formato, assim, mais retangular Tem essa, né, imitando mármore E tem estampas parecidas também Com a do outro modelo Lindas demais Vocês sabem que eu amo, né E aí e os panos de prato felpudinhos da camisa gente continuam lá tá custando 2,50 cada um tem de várias estampas gente para todo gosto tem algumas mais fofinhas algumas mais cleans e tem esse outro modelo gente que eu achei maravilhoso você vê que é pano de prato que seca mesmo sabe ele é bem felpudinho também e aí eu abri alguns para mostrar as estampas para vocês como vocês podem ver eles são bem bonitos ainda vem com uma receitinha no pano de prato olha que arraso gente a plazute mais uma vez arrasando esse conjuntinho com esses três potinhos inclusive dá para fazer potinho de tempero coisa mais linda né já mostrei para vocês várias coisas nessa estampa que dá para fazer joguinho e tem também esses potes hermético gente pote hermético é muito bom para guardar alimento né e aí tem o pequeno e tem esse outro que é o médio e esses porta ovos da plazute gente tem de abacaxi tem esse outro aí com rostinho nos ovos e tem esse do lado que eu achei lindo gente tem esse rosinha azul tiffany verde só que o abençoado estava sem preço né gente e esse prato de melamina imitando madeira gente olha que coisa mais linda achei super chique imagina um jogo completo dele e que coisa mais linda esse porta-doce maravilhoso gente que eu usaria facilmente como fruteirinha uma gracinha também olha não tava tão caro agora eu achei super diferente essa boleira de melancia e a gente olha que gracinha super magali né E aí 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 então gente esse foi o vídeo já explicando algumas coisas para vocês essa loja fica em Barueri São Paulo tá bom na região de Osasco a loja fica ali no centro mesmo na Avenida 26 de Março pertinho das Casas Bahia eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o meu like e também se inscrever no canal antes de você ir embora tá bom beijo Deus abençoe vocês tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.